E qual, você falou de livros, que livro que você recomenda para que as pessoas possam começar nas apostas? Então, eu acho que assim, o primeiro, na verdade, não é nem nas apostas, é um livro para dar um tapa assim e a gente mudar alguns hábitos, né? Porque eu até falo que eu mudei alguns hábitos depois que eu li esse livro, que é o Milagre da Manhã. O Milagre da Manhã não tem nada a ver com a aposta, você fala, cara, mas o que isso tem a ver? Inclusive, muita gente veio perguntar para mim e eu falo, ele te mostra algumas mudanças de hábitos que você faz na sua vida, desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir, e que aquilo lá te reflete na sua produtividade ao longo do dia. E quando você aumenta a sua produtividade, naturalmente seu resultado aumenta. Então, e aí eu fiz um link do livro que eu li com a parte de biohacking, não sei se você já ouviu falar de biohacking, mas é você também fazer um estudo da sua mente, do seu corpo, de maneira a aumentar a sua produtividade. Então, eu consegui aliar o livro que eu li, que é o Milagre da Manhã, com outro curso que eu fiz de biohacking, e alinhando os dois, a gente conseguiu o quê? Hoje eu consigo acordar 5h30 da manhã todos os dias, tranquilo, porque eu fiz o hackeamento do sono, eu acordo tranquilo, já faço todas as minhas atividades, dos hábitos que eu aprendi no Milagre da Manhã. Estou tranquilo, chego à noite e vou dormir todo dia 11h da noite. E assim, tranquilo, aí eu consigo o quê? Fazer todas as minhas atividades, minhas análises, eu tenho o horário certinho que eu faço as análises dos jogos, eu tenho o horário que eu vou preparar as entradas para enviar para o grupo. Então, está tudo organizado e de maneira tranquila para que a gente não perca nada, e esse livro vai te dar uma visão de mudança de hábitos, porque senão você fica perdido, você já acorda às vezes mal-humorado, naquele horário totalmente desregulado. Então, tem um passo a passo ali, acho que esse primeiro livro para qualquer pessoa ler, não é só o apostador, mas o Milagre da Manhã, pô, custa R$25,00, cara. Então, assim, quando o cara fala, ah, minha banca, cara, pega R$25,00 e compra o livro e lê, cara. Começa por aí, aí depois a gente vai andando, dando outras passadas, entendeu? Caralho.